Eita, que bonito, eita, que lindo, eita, que finito É aqui, nesta terra que quero morar, todo dia, toda hora Amo só tu, amo só tu Eita, que bonito, eita, que lindo Eita, que bonito, eita, que bonito, eita, que bonito Eita, que bonito, eita, que infinito, eita, que lindo É aqui, nesta terra que quero morar, todo dia, toda hora Amo só tu 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 Amo só tu